Falando em saúde e com a ideia de incentivar o uso racional de medicamentos no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai criar um grupo de trabalho formado por médicos e representantes da indústria farmacêutica para propor medidas que reforcem a exigência da prescrição médica na hora de comprar os medicamentos. Com isso, a meta é evitar a automedicação.